A Madrasta da Cléu é muito gente boa esse aqui. É, mano, pelo visto o vô concorda com você. Tá arrastando a maior asa pra cima dela. Você já imaginou, mano? O vô namorando a dona Marcela e eu namorando a Cléu. Ia ficar tudo em família, cara. Ó, mas se fosse você eu não me animava muito não, hein, Gico? Ah, por quê? Cara, a Cléu odeia a Madrasta. Eu duvido que a dona Marcela consiga convencer a garota de alguma coisa. Muito menos a namorar você, né? Menos ainda agora que ela tá namorando o César. É, você tá com ciúmes, mano. Mas eu, eu tô nas alturas. Ah, é? Só que quanto maior a altura, maior o tombo, mano. Até que viva o teu prazer de ouvir a transmissão da famosa rádio. Pica-pau, ó. Pica-pau, rádio, pica-pau. Rádio, pica-pau, rádio, vamos embora, coça. Vamos embora, ligeira, ligeira. Ai! Vai com ele, vai, querida. Você vai se divertir lá no Arraial. Eu vou me divertir mais aqui, vovó. Eu e a Petra a gente vai separar algumas roupas pra festa da Yara e da Missa. Não vai. O que você acha desse, Narizinho? Oh? Hello, Narizinho, acorda! Ai, eu tô acordada, Pet. Mas eu não gosto desse bichinho. Nossa, escravera, hein? O amor bateu a minha boca Ai, Nascença, Nascença. A nossa menina tá apaixonada. A Narizinha apaixonada? É, mas por que ainda? Por esse menino? Aquele jornalista, Cesar. Ai, 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 mas dona Benta do céu, Mas esse moço não é o namorado da menina cré? E já é um homem que não tem mais tamanho, gente? Bom... Mano... Mano... Obrigado.